Sandra Costa fala sobre venda da foi uma decisão muito difícil. Sandra Costa, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, foi uma das convidadas de Cláudio Ramos no 2 às 10 desta quinta-feira e falou sobre a decisão de ter posto a casa dos seus sonhos à venda. Sandra Costa e o marido, João Rodrigues, conseguiram construir a casa que idealizaram. Uma moradia, personalizada à sua medida e com espaço para os dois filhos brincarem. Para tentar que ficasse tudo muito mais barato, o casal contratou pequenas empresas e pôs também as mãos na massa, foi muito duro. Há sempre aquela coisa de queremos proporcionar-lhes o melhor, o conforto, harmonia. Momentos de prazer em família e eu acho isso aí espetacular, o facto de eles poderem ter espaço para brincar. Para crescer e tudo ali de uma forma muito saudável, porque estão com os pais a maior parte do tempo, comentou Sandra Costa. Aquilo que fizemos foi investir. Eu cheguei a receber uma herança do meu pai e investi tudo. Ou seja, todo o dinheiro que fomos anilhando foi tudo investido lá. Todo o meu maior investimento está na casa. Ou seja, onde é que eu posso buscar dinheiro para fazer frente a esta crise e poder estar mais tranquila e não ficar com aquele medo e se eu não conseguir amanhã, no futuro, contou. As coisas estão cada vez mais difíceis e nós notamos isso. Há um medo porque tenho dois filhos e... Antes que as coisas passem para outra proporção, pensamos, onde é que temos o nosso maior investimento? É na casa, por isso é que pensamos, vamos colocá-la à venda, continuou Sandra Costa. Foi uma decisão muito difícil, não há explicação, sublinhou. É melhor vendermos a casa e... Com o dinheiro, comprar uma coisa mais, porque a casa requer muita manutenção e... Depois, a maior prioridade é os meus filhos e, neste momento, eu estava a sentir que estava a dar demasiado à casa e não tanto aos meus filhos. Porque é um acumular de despesas diárias e, agora, o João Alex já tem terapias. Ou seja, é muita coisa, admitiu Sandra Costa. No início, Sandra Costa referiu que colocaram a casa à venda numa imobiliária. Mas não partilhou logo, pensei assim vamos deixar estar a ver o que acontece. Porque há aquela vergonha um bocadinho, acho que é um bocadinho do género, vamos ter de expor um bocadinho. É difícil. Não quer dizer que a gente vai desistir dos nossos sonhos. Muito pelo contrário. Acho que é todo um processo e nós temos de estar preparados para o processo, mas é difícil. Porque foi muito trabalhoso, comentou. Sandra Costa explicou que tem sempre de arranjar soluções e o trabalho tem de pagar as despesas e que esta decisão de colocar a casa à venda foi para poderem ter mais qualidade de vida e tempo para acompanhar a infância dos filhos, sempre fomos habituados. Eu e o João, a termos dinheiro para as nossas pequenas coisas. O que está a acontecer? Neste momento, é que eu não tenho dinheiro para as minhas pequenas coisas. Há sempre aquela coisa de tentar trabalhar. Dar o máximo, mas esse máximo não está a chegar. É uma frustração muito grande. No entanto, Sandra Costa explicou que não é a única, pois recebeu montes e montes de mensagens de famílias que fizeram o mesmo ou que estão prestes a fazer o mesmo porque sentem-se sufocados. Depois, eu não quero ter paciência porque tenho de trabalhar e não para os meus filhos. Que é a coisa mais importante que eu tenho. Eu só vou viver esta vida uma vez. Não me importo de viver as vidas que eu quiser e que forem necessárias para eu estar bem e feliz com os meus. Tudo bem, perde-se hoje, mas amanhã ganha-se. É uma opção, acrescentou Sandra Costa. Que indicou que, a nível de futuro, ainda não tem nada previsto. Veja aqui uma parte da conversa. Obrigada.